Olá, boa tarde para você. Eu sou Mara Kenupi e está no ar o governo agora. O presidente Jair Bolsonaro participa neste momento da inauguração do novo terminal de passageiros do aeroporto internacional de Macapá, no Amapá. O terminal tem uma área de 27 mil metros quadrados e poderá receber 5 milhões de passageiros por ano. A obra possui soluções de acessibilidade para pessoas com deficiência e mobilidade reduzida. E ainda conta com um sistema automatizado que vai permitir uma economia de energia de 50% em relação ao antigo terminal. No novo terminal foi instalado um sistema para a captação da água da chuva para utilização em irrigação e limpeza. Setembro é o mês mundial de prevenção do suicídio, chamado também de setembro amarelo. O assunto já foi um tabu muito maior ainda, o assunto já foi um tabu muito maior, ainda enfrenta grandes dificuldades na identificação de sinais e busca por ajuda pelos preconceitos e falta de informação. E justamente por isso o governo está lançando uma campanha sobre o assunto. A repórter Márcia Fernandes traz os detalhes para a gente. Oi Márcia, quais são os detalhes que você tem aí para a gente sobre esse assunto? Oi Mara, bom dia para você, bom dia a todos. Pois é Mara, exatamente para falar sobre esse assunto que ainda é considerado tabu para tanta gente, o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos vai lançar a campanha Acolhe a Vida. É uma campanha de prevenção ao suicídio e também a automutilação que é voltado para todos os públicos, todas as pessoas, todas as idades, mas com foco especial às crianças e aos adolescentes. Bem, a gente sabe que esses números infelizmente existem, o Ministério da Saúde acompanha de perto esses casos de suicídio e também de automutilação e muitos deles são ligados à questão de doenças mentais, como depressão e ansiedade. Então sempre fica a dica, se você tem algum sintoma ou conhece alguém que tenha, é sempre bom procurar a saúde pública, procurar o médico para acompanhar direitinho essa questão da saúde mental que é tão importante. E independente disso, temos também o CVV, que é o Centro de Valorização à Vida. Esse centro funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana e ele atende pelo telefone 188 ou pelo site. Você pode mandar um e-mail ou conversar pelo chat ou ligar a hora que for que você vai ter ajuda, vai ter esse acompanhamento exatamente para prevenir o suicídio e também dar essa atenção especial à vida de todos que é tão importante. Voltamos com você, Mara. Obrigada, Marcia, pelas suas informações. Bom, o governo agora fica por aqui. Nos vemos na próxima edição. Até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho